Pro de produtivo, de prodígio, de prolífico Pro de produtivo, de prodígio Pro de produtivo, de prodígio, de prolífico Check a minha magnitude, eu sou magnífico Oi porra Estive aqui no Youtube a curtir o mambo da Swiss Boy I don't actually know what to say I don't know what to say I don't know what to say O nível de rap do I don't know We're out of nowhere We're out of nowhere We're out of nowhere We're out of nowhere I don't know what to say I don't know who to say You're mad in the car No, no, no That shit is on another level On another level Não, 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 não Casaste com rap? Depois de eu ter tirado o cabaço Se rap fosse calçado, vocês estavam todos descalços Já disse isso antes? Mas é para lembrar os palhaços No Mike são gangsters, mas na street apanham cagaço Eles não entendem como eu faço, o que eu faço? Meu pescoço cheira Gucci, a boca cheira bagaço E ainda assim te desfazem pedaços, oferece o fato do enterro e ainda te enforco com laço Vocês não fazem nada, de onde vem o cansaço? Ainda perguntam de onde vem o fracasso? Vem daqui, partem-me o braço, depois pedem-me abraços Estamos no mesmo building, mas eu estou no terraço Se viso um madafucker num BM, cinzento baço É o riquinho, o armado enricado Querem substituir a força, força Banana you niggas can't fuck with me You can't fuck with me Querem substituir a força, força Banana you niggas can't fuck with me You can't fuck with me Nana you niggas can't Pro de produtivo, de prodígio, de prolífico Check a minha magnitude, eu sou magnífico Diz um rapper que me faça a frente, sei específico Quem? Estás a falar com orgulho e já ficou implícito Estão todos sem críticas, incluindo os críticos Para mim encher o sino atlântico é pacífico Diz um rapper que me faça a frente, sei específico Quem? Estás a falar com orgulho e já ficou implícito Estão todos sem críticas, incluindo os críticos Para mim encher o sino atlântico é pacífico Partiu meu arena três vezes Seu rap, os tangas molham O meu tipo de rap é íntimo Uns são rappers, outros são gangsters É típico Motherfuck, eu sou os dois, eu sou híbrido Fingem que não curtem, cínicos Meu rap é maior de idade, o teu é puberdade Tímido, filho do NGA Rígido, se vais contra o pai, vais contra o filho E eu ataco o teu espírito, é bíblico Tá comprovado, é científico Porque a dope da dope é muito dope Querem substituir a força, a força Máfia na casa Banana you niggas can't fuck with me You can't fuck with me Querem substituir a força, a força Banana you niggas can't fuck with me You can't fuck with me Banana you niggas can't fuck with me Não há argumentos, né? Banana you niggas Não tô a ver ninguém melhor pra ocupar esse lugar, meu puto O trono é teu A croa te pertence Isso é dope music A gente não brinca Brincarem no parque, meu nego King Tutor Dope music Foi F Vive Five Foi Foi Fave Foi Foi Fave Foi 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 Tchau.